Música Bem pessoal, venho-vos falar novamente de Luciana Abreu e porquê? Porque está apaixonada e já não o esconde de ninguém. A atriz tem um novo namorado, trata-se de Henrique Rodrigues e trabalha como operador de câmara na SIC. Os dois conheceram-se nos vestidores do Domingão, que a atriz apresenta ao lado de Emanuel e acabaram por ceder aos encantos um do outro. Os dois sempre se mantiveram discretos quanto ao amor que os uniu, mas a equipa com quem trabalham perceberam que estavam apaixonados. A atração um pelo outro terá acontecido desde o início do programa, em junho de 2020. Luciana assumiu esta manhã, dia 19 de fevereiro, que o amor lhe bateu à porta para assinalar uma data especial, o aniversário do amado. O destino marca a hora, tenho em mim todos os sonhos do mundo, parabéns, escreve a atriz. Henrique Rodrigues respondeu com uma declaração de amor, dizendo, o destino marcou um rumo, amo-te. É isto pessoal, até ao próximo vídeo.